E aí, pessoal? Sou o Trailer Travel 3.0 e estou aqui para te contar sobre todas as minhas vantagens e comodidades. Porque não é só de viagem que a gente vive, é de experiência. Com meus 7,35 metros de comprimento total, 2,27 metros de largura e 2,85 metros de altura externa total, você tem espaço de sobra para curtir cada momento da sua aventura. E dentro de mim, a história é ainda melhor. Com uma carroceria de 5,90 metros de comprimento e uma largura interna de 2,20 metros, você vai se sentir em casa onde quer que eu te leve. Quer saber demais? Bom, tenho capacidade para até 5 aventureiros destemidos e trago comigo um mundo de entretenimento e conforto. Com duas Smart TVs de 24 polegadas, forno micro-ondas Electrolux de 20 litros e um fogão cooktop de duas bocas, você pode preparar suas refeições favoritas enquanto assiste aos seus programas preferidos. Mas calma que ainda tem mais! Com minha geladeira Electrolux de 240 litros e um sistema de aquecimento de água, você vai ter sempre bebidas geladinhas e banhos quentinhos onde quer que esteja. E se o clima esquentar demais, não se preocupe. Tenha um ar-condicionado de 9000 BTUs para deixar tudo fresquinho. Energia? Comigo é o que não falta. Com um placa solar de 400 watts e um inversor de 2500 watts de onda senoidal pura, você pode aproveitar todos os seus aparelhos eletrônicos sem preocupação. E para garantir que você não fique no escuro, tem um sistema de iluminação em LED super eficiente. E não podemos esquecer do conforto. Com um vaso sanitário Domestic 300, ducha externa quente e fria e uma cozinha externa completa, você tem tudo o que precisa para viver grandes momentos, seja onde for. Então, se você está pronto para viver a aventura dos seus sonhos com todo o conforto e comodidade que só o Trailer Travel 3.0 pode te oferecer, é só embarcar comigo e vamos nessa jornada juntos!